Me fala uma coisa, como que você consegue trabalhar nesses dois trabalhos, sendo militar do Exército e sendo corrigidoria, digamos assim, ou probation officer? Isso, é porque, na verdade, o meu trabalho como militar acaba sendo só um final de semana por mês e, normalmente, no verão, tem duas semanas de treinamento. Só que, como eu disse, no momento, Paulo, eu estou trabalhando integral para o serviço militar, desde novembro do ano passado. Foi uma entrevista normal, como qualquer outra entrevista, de trabalho, e eles acabaram me contratando, principalmente por causa das línguas, que eu falo outras línguas. Então, eles me contrataram, então eu estou trabalhando com eles. Até setembro, até setembro eu vou trabalhar com eles. Na verdade, integralmente, né, para o serviço militar, trabalhando na área de inteligência. E, a partir de setembro, eu volto para o meu trabalho do Estado.